Após a alagação causada pela enxurrada dos igarapés, que afetou centenas de casas e estabelecimentos comerciais em Rio Branco, empresários e moradores da região próxima ao igarapé São Francisco decidiram protestar por meio de cartazes. Escritos em letras garrafais, os pedidos são para que o poder público realize a limpeza de córregos igarapés e sinalize também para benefício aos afetados. Procuramos a equipe da Defesa Civil Municipal para questioná-los quanto à possibilidade de limpeza e ações de recuperação dos igarapés. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, o coronel Cláudio Falcão, o igarapé São Francisco tem aproximadamente 20 quilômetros de extensão e que a ação necessária para evitar novos desastres precisa do esforço e ação também do Estado e do governo federal. Isso é um projeto que requer grandes volumes de recursos, então somente a prefeitura não consegue dar vazão na demanda. É preciso que se junte os três entes, que são o governo do Estado, o governo federal e também o governo do município para poder dar realmente a revitalização e a atenção que os igarapés precisam para que a gente evite futuros desastres como aconteceu em 2023. E aí E aí E aí